Música 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 Estamos iniciando mais um programa Jornal Sertanejo na TV Estamos aqui Homenageando a mãe Guerreira, Nossa Senhora da Aparecida Que é o dia 12 agora Terça-feira próxima E o dia das crianças Então nós trouxemos aqui O João Vito e Yasmin Para representar as crianças Também que está conosco nesse programa Nosso Valdir Luz O Leno Martel vai fazer uma música Homenagear a Nossa Senhora A mãe guerreira A mãe dos Violeiros do Brasil E a mãe dos peões do rodeio Temos aqui A nossa querida Palhacinha que é a Gelatina E temos o Xerere Então com vocês é João Vito e Yasmin Hoje eu acordei feliz na vida Com disposição pra estudar Tudo parecia mais bonito Tive até vontade de cantar Mas eu tinha muitos compromissos Cheia de otimismo Cheia de otimismo Então saio No palá de a turma Percebeu Que não era eu que estava ali No palá de a turma Percebeu Que não era eu que estava ali Era outra pessoa mais feliz A minha frase cheia de bondade Porque não parava de sorrir Na despedir felicidade Foi quando alguém me perguntou Qual era a razão de tanta paz Responde é simples a questão É felicidade e nada mais Responde é simples a questão É felicidade e nada mais A felicidade é um cachorrinho Que vive o ator por aí Se alimenta dos países mais lindos Perto vendo a flor pelo jardim A felicidade é um coração Cheia de alegria É o sol que se originalizou E se esconde no final do dia É o sol que se originalizou E se esconde no final do dia Hoje eu acordei e pedi da vida Com disposição pra estudar Tudo parecia mais bonito Tive até vontade de cantar Mas eu tinha muitos compromissos Cheia de otimismo, então sai No colégio a turma percebeu Que não era eu que estava ali No colégio a turma percebeu Que não era eu que estava ali Era outra pessoa mais feliz Amizosa e cheia de bondade Porque não parava de sorrir Adiante de felicidade Foi então que alguém me perguntou Qual era a razão de tanta paz Responde é simples a questão É felicidade e nada mais Responde é simples a questão É felicidade e nada mais A felicidade é um passarinho Que vive voando por aí Se alimenta dos saias mais lindos Perto vendo a flor pelo jardim A felicidade é um coração Cheio de alegria É o sol que surge no horizonte E se esconde no final do dia É o sol que surge no horizonte E se esconde no final do dia A felicidade é um passarinho Que vive voando por aí Se alimenta dos saias mais lindos Perto vendo a flor pelo jardim A felicidade é um coração Cheio de alegria É o sol que surge no horizonte E se esconde no final do dia É o sol que surge no horizonte E se esconde no final do dia Coisa bonita Viva nós e viva tudo E viva o Chico Barrigudo Viva o Jabudo Você falou viva o bicho o Jabudo Eu falei viva nós e viva tudo Viva o Chico Barrigudo Ah tá certo O que você quer acertar comigo? Nós dois tem Sabe por que eu não quero namorar com ele? A Yasmin Nós estávamos até no orvo Nós dois Fala verdade Que bonitinho É Mas ele está muito safado Isso é vergonha Ele andou falando mais de mim Deixa eu falar da nossa cidade Nossa A Mazé que inventou Eu moro numa pensão Da dona Siruru E a Mazé mora lá também Uma colega minha E ela inventou Coisa que eu falei Foi a Mazé que falou? Foi Eu vou falar Esse estranho agora Nós vai resolver meu filho Vamos ver Vamos ver de lá Vai Vocês saem aí A gente vem daqui A licença que nós vai resolver agora É nos tapa Nós resolve Porque Brigar no tapa Nós não podemos Porque eu sou mulher Você é homem Então você sai ganhando Então nós vai doer lá Que quer estar doendo lá Onde é que está doendo? Não é para doer Não é para doer lá Não é doer lá Pum, pum, pum Pum, pum, pum É Você até resolve? Eu não resolvo nada Você não resolve nada? Estou tentando resolver Mas não diz não Certo Não é resolve de resolver Não É resolve Aquele que faz Pum, pum Você fez? Não Olha Não foi você não? Não, não fui eu não Não Esse daí eu conheço Mas não é resolve Resolve Esse pum eu conheço Mas não é resolve Então resolve Aí nós vai fazer o seguinte Para doer lá Você tem que virar de costa para mim E eu para você Aí eu conto Será que aqui tem espaço para nós contar? Me olha nós descer para o chão Nós desce Nós desce aqui Cuida Estou com 81 anos Ah, não tem registro Nem sei quanto Eu fiz ele no seu pé Bem feito Olha aqui Tchereirei Você vira de costa para mim De costa para você Gruda de mim Grudei E eu vou contar Bota a jacá Bota a jacá mesmo Gruda em mim Mas não é muito Aí eu vou contar Cinco passos para frente E você conta Cinco para lá Cinco para lá Aí quando eu chegar no cinco Eu viro e atiro Tá bom? Você atira Um Dois Três Quatro Cinco O que você está fazendo aqui Chereirei? Mas você não mandou contar cinco passos? Mas é cinco passos para lá sua anta E eu para cá Você é burro? Eu não sou burro Eu estou falando com burro Burro é quem está falando que eu sou burro Pois é Então agora você vai virar o contrário Você vai contar para lá e eu para cá Que é para não errar Tá bom? Você conta cinco passos para lá E eu cinco para cá Para cá Um Dois Três Quatro Cuidado que eu estou com a estoura na bomba Cinco Chereirei, você não tem graça assim esse duelo Você quer dizer que eu sou desgraçado, sem graça? Você é desgraçado Fala isso não, papai de céu Você tem que virar Para mim Lá nos cinco passos Você tem que dar cinco passos para lá e eu cinco para cá Ah tá Então eu vou para lá de novo Agora eu fico daqui de novo Agora de verdade Você conta cinco para lá e eu cinco para cá Tá bom E o que você vai fazer? Aí quem atirar primeiro morre Ah tá Tá bom Então tá bom Um Dois Três Quatro Cinco Pá Nossa O Chereire morreu Chereire Oi Yasmim Oi Yasmim O Chereire morreu Morreu Chereire Ele morreu de morte De pum Ele morreu de morte morrida? É Tadinho Ô Chereire O meu pum foi forte assim? Chereire Cadê sua cabeça Chereire? Será que ele morreu Yasmim? Deixa eu escutar ele Acabou de dar o último suspiro Meu Deus do céu Chereire Levanta Inferno Era só de brincadeira Eu não matei você não Aqui ó O meu resolve aqui Eu não sabia que esse pum Seu pum é tão forte assim não Pois é Meu pum mata Toma Um inocente Com seis anos De idade Triste vivia Pra não poder caminhar Sempre sentado Numa cadeira de rodas Olhava triste Seus amiguinhos em casa Sua mãezinha Muito pobre Lhe dizia Todas as noites Tá hora de se dentar Filho querido Você vai ficar curado Nosso Senhor Um dia vem Pra lhe curar O inocente Todo cheio De esperança Pra sua mãe Dizia Cheio de fé Se é verdade Que Jesus É em me curar Quero saber Então que jeito Que ele é Sua mãezinha Entre soluços Lhe dizia Com o seu rosto Todo banhado Em pranto Nosso Senhor É um velhinho Muito pobre Barba comprida De cabelos Muito brancos Em uma noite Muito fria E chuvosa De tempestade E de grande escuridão Pela janela No quarto Do menino Naquele instante Foi entrando Um ladrão Um inocente Vendo aquele homem Barbudo Já levantou-se Foi tão grande A sua fé Pensou que Deus Tinha ido Lhe curar Saiu andando Meu joelhão A seus pés Senhor do céu Eu lhe agradeço Imensamente Muito obrigado Mamãe falou Que você vinha me curar Fiquei bom Já estou andando E amanhã Com meus amiguinhos Eu já posso brincar Não vá embora Fique um pouco mais comigo Mamãe todas as noites Me ensina a rezar Senta aqui Minha cama é bem grandinha Seu rosto lindo Eu agora Vou beijar Ao receber Aquele beijo Do inocente Aquele homem De remorso Esquemeceu Saiu andando Com os olhos Vasos d'água E aquela cena Toda ele compreendeu A consciência Me doeu Naquele instante Foi se afastando Parecendo uma visão E o inocente No momento Foi curado Sem perceber Que era o milagre De um ladrão Que era o milagre Aquele beijo 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 Que coisa aí Que trem bom demais Da conta, sou Muito bom Muito bom Obrigado Muito demais da conta Vocês estão de parabéns Talentosos mesmo Obrigada Manda uma mensagem Para as criancinhas Do Brasil inteiro Porque essa televisão Está entrando no ar Nesse momento O Brasil inteirinho Está vendo vocês Minha mensagem Para o povo brasileiro Para todas essas crianças Que terça-feira agora Vai ser o dia das crianças De Nossa Senhora Aparecida É que zerem pelos seus pais Porque esses vão fazer falta No futuro para vocês Cuidem deles E nunca desista dos seus sonhos Estudem Estudem Seguem em frente Na vida que vocês querem Estudem bastante E aos pais também Que cuidem dos seus filhos Isso mesmo Trata com a dor Muito obrigada Yasmin Então assim Eu queria Um incentivo Mas porque assim Os pais Eles cuidam Não é? Cuidam Mas só que assim Quando os filhos crescem Eles já querem Andar com as pernas próprias Perfeito também Só que Andar com as pernas próprias De vez em quando Pode ser bom Para uns caminhos Bons, legais e tal Mas para outros caminhos Não é bom Para o caminho das drogas Para o caminho do roubo Para o caminho de Da bebida Da bebida Não tem tipo de vício É, todo tipo Então eu queria assim Que os filhos Nunca largassem dos pais Porque assim É os nossos pais Que nos educam Não é o mundo Isso mesmo Você está certinho Parabéns Gauchinho Você tem uma mensagem Para as crianças? Vamos lá Gauchinho Vai falar aí Eu quero mandar Um beijo A todas as crianças do Brasil Né gente? Obrigado né As crianças brasileiras Que estão tudo contentes Um beijo Um abração né Que dia 12 agora Que das crianças né E agradecer né Yasmin Ó Vitor e Yasmin João Vitor Ah Todo mundo João Vitor e Yasmin né Ó o Xerere Que também Nós somos crianças já né Passou de 85 né Minha criança já A minha amadinha Mas José Mas é Eu queria dar um beijão Com meu filho Lindo e ornado De um ano e oito meses né Que está no Ceará Ah é no Ceará Também assiste o programa teu Lá no Ceará É lá em Croata Tá ela e minha esposa Minha esposa Linda demais Eu amo demais Que ela é mulher Eu sei Você não é casado Qual é o telefone De vocês de show Nosso telefone Para contato é 88273535 Repetindo 1188273535 E olha só Que esse telefone Não é só de contato É de contrato Também Agradecendo Aí ao Jornal Sertanejo Muito obrigado Maria José É a todos aí Da produção Desse programa maravilhoso E tem muitos vídeos Nossos no Youtube Lá Só colocar João Vitor Yasmin Acha muitos vídeos da gente E também eu queria mandar um abraço Para a cidade de Minas Gerais Araxá A cidade que a gente nasceu lá Doutor Jeová Doutor Jeová Mandar um abraço para o doutor Jeová Para o doutor Anastasia Todo mundo Para o S Neves E para todos também Eu também queria mandar um abraço Lá para Cabo Verde É onde a Marzé nasceu É verdade A Marzé nasceu Um abraço para Cabo Verde Eu também Eu também Marzé Eu quero mandar Lá para Mons Claro Mons Claro Mons Claro Eu nasceu lá Vizinho Já é mineiro aí Ouça ouça Você nasceu lá Já aqui Eu não fiz Então vamos tomar um cafezinho E voltamos já já Vamos lá Taís Prepara o cafezinho aí Que nós estamos chegando O café é o biscoitinho Oi gente Eu sou a Nova Guiar E eu também estou aqui Com a Maria José No Jornal Sertanejo Na TV Ok Beijos